Vamos agora para o nosso quadro, querido, figuras do Zarco. Quem anda de ônibus sempre tem uma história boa para contar, não é mesmo? Todo mundo tem sim. E aí a Poliana está só de olho, esperando essa história boa para trazer aqui para a gente. A Poliana Rodrigues, desta vez, ela esteve no Terminal Norte aqui de Joinville e conheceu figurinhas incríveis, olha só. Hoje eu vim aqui no Terminal Gustavo Von Gesang. Por esse nome, provavelmente, você não deve conhecer, mas é mais conhecido como Terminal Norte. E é aqui que eu vou conhecer as figuras do Zarco. Que tanto você está se divertindo aí com o celular? Vendo uns vídeos aqui de comédia. Aham, sim. É bom para se distrair enquanto espera o ônibus? É, dá uma distraída para matar o sono. Dá uma animada na vida, né? Por isso que é bom ver essas coisas que faz dar risada. Sim. Você mais gosta de ver no celular enquanto espera o ônibus? Vídeos engraçados. De maio até... Ai! Meu Deus! Esquece um pouco os problemas, esquece tudo. Meu nome é André, sou uma figura do Zarco. Já a Rosane aproveita esse tempo de espera para exercitar a mente. Enquanto espera o ônibus, faz caça-palavra. Faço, faço, porque demora muito, né? Eu faço fisioterapia, sabe? Daí acabou, agora eu vou para casa. Por que faz fisioterapia? Porque tem problema de coluna. Para fisioterapia, para cuidar do corpo e agora está cuidando aqui da mente, exercitão da mente. Isso! É que, na verdade, a caça-palavra, ela trabalha com a mente, né? Meu nome é Rosane e eu figura do barco. Barco! Eu boto o ônibus. É Z. É Z? Zarco. Isso aí! Vai, de novo. Meu nome é Rosane e eu figura do barco. Senhor, desiste, senhor! Está indo de onde para onde? Vamos junto para você não perder seu tempo. Não, meu é só 3h15. Eu estou vindo de Pirabeirabu. Está indo para onde? Jardim Paraíso. Está indo fazer o quê lá? Não interessa para você, c******. Todo dia é assim, sai de um ônibus, corre, pega o ônibus. Todo dia, todo dia. Sempre uma correria. Gente, se corre para o ônibus! Eu consigo! Meu nome é Simone e eu sou uma figura do Zarco. Está com uma carinha de cansada? Estou esperando o ônibus, sim. E demora. Você está indo para onde? Lá para o Jardim Paraíso, canto do rio. Mora lá? Moro lá. Está vindo do trabalho? Estou vindo do trabalho. A senhora trabalha com o quê? Sou mensalista, trabalho em casa de família. Quantos ônibus pega? Eu pego dois. E nesse trajeto, costuma fazer o quê dentro do ônibus? Encostar a cabeça na janela e cochilar. É. Meu nome é Sandra e sou uma figura do Zarco. Sentar aqui, você tem uma cara de inteligente. Você é inteligente? Não sei. Ah, não sei. Depende do ponto de vista, né? De certas pessoas. Outras pessoas já te falaram isso? Que você tem cara de inteligente? Já. Você trabalha, estuda? O que você faz da vida? Eu estudo e trabalho. É. Você trabalha com o quê? Estudo o quê? Eu estudo Big Data, inteligência analítica. Meu Deus. Ah, sabia que você era inteligente? E esse seu curso aí, com esse nome difícil, é pra fazer o quê? A gente estuda dados, tipo, banco de dados, a gente estuda, tipo... E você não é daqui, né? Você veio de onde? Eu vim de Pernambuco. Quanto tempo em Joiville? Cinco anos já. Tá gostando daqui? Aham. É legal. Meu nome é Kevin, sou uma figura dos arcos. E aí, observando qual olhos vai pegar? Observando. Tá indo pra onde? Eu tô indo pro centro. Você mora aqui? Como que é? Não, eu sou de Curitiba, vim a trabalho. Ah, tá. Trabalha com o quê? Trabalha com vendas. Ah, vim vender o quê? Oi, vim vender relógios. Ah, é? É. E tá conseguindo vender bem? Amém. Tão, tão indo, né? Tá fluindo, é. É que é bem gostoso trabalhar. Pra quem vem de Curitiba que o povo é fechado, aqui não, o povo já é mais comunicativo, né? Meu nome é Marcelo, eu sou uma figura dos arcos. Olá, pra onde que a senhora tá indo? Pro Costa e Silva. É. Tá vendo que a senhora tá procurando, não sabe onde fica o ponto? Não. É? A senhora normalmente não anda de ônibus, então? Ah, mas no Costa e Silva já não vou muito, né? E como que é andar de ônibus? Ótimo. É? Eu amo, eu amo, eu amo, amo. Ah, que lindo, cara. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. É? Tá vindo da onde? É, bairro Canela, Estrada Canela. Tô aí esperando o ano pra ir pra casa. Tá vindo da onde? Tô vindo de lá do meu bairro mesmo, da Canela. Ah, e agora tá voltando. Agora tô voltando. Qual é a sua idade? 25 de novembro, eu vou fazer 80. Ah, e no dia do meu aniversário? Fazemos aniversário juntos. Você faz dia, tá comigo? Aham, dia 25 de novembro. Eu também. Olha, que legal. Meu nome é Dirceu, eu sou a figura dos altos. Meu nome é Dirceu, eu sou a figura dos altos. Tá indo pra onde com esse sorrisão? Tá indo pra casa agora. Tá animado então? Tô, tô, tô animado. Você trabalha com o quê? Eu sou jovem aprendiz, tá terminando o meu contrato agora. Hoje eu fui fazer uma prova e hoje foi o meu último dia. E eu tô feliz também porque eu passei, eu fui efetivado. Ah, para, é por isso que tá com esse sorriso. Sorrir, mano. Sorrir que a vida vale a pena, que ela é bonita assim. E sorrir muda o dia das pessoas e o teu. É isso aí. Sorriso no rosto, gratidão e o bom humor do nosso colega Renato, mais conhecido como Mineirinho. Lá, ônibus vocês também chamam de trem? Lá a gente fala assim, vamos pegar o trem ali, vamos pegar. Aqui tem muita opção, tem o ônibus, tem o busão. Lá tudo é trem? O trem também. O trem é trem. Vai o trem, vai o trem pra Vitória, o trem metropolitano, né? O avião é trem? Vai tudo é trem, né? O trem tá bom demais, só que assim, as coisas tem que melhorar, sabe? Tem que melhorar, né? Assim, meu nome é Renato, sou a figura dos arcos. A gente vai trocando o trem pra frente e vai levando, entendeu? E essas foram as figuras aqui do Terminal Norte. Na semana que vem, a gente vai estar num outro local da cidade. Fique ligado pra conhecer as outras figuras dos arcos. Até lá! Até lá, Apoliana. Trem, ó, vamos botar esse trem pra frente mesmo, pra vida, que é o que a gente quer, né? Muitas histórias legais. Adoramos ouvir que venham muitas e muitas figuras dos arcos com as suas histórias. Todo mundo tem uma história boa pra contar, a gente viu aí, né? Logo, logo, Apoliana tá aí perto de você pra ouvir, tá bom? E a gente vai mostrar aqui na NDTV.